Aí a gente vê a importância de falarmos sobre esse assunto, porque a gente evoluiu nas últimas décadas, quando a gente fala do espaço conquistado pela mulher, mas vamos lembrar que muito desses espaços conquistados foram a fórceps, né? Foram com muita dificuldade, com muito obstáculo, tendo de resistir muito, tendo de aguentar muita porrada, tendo de aguentar muita provocação, tendo de enfrentar assédios de todo tipo, abusos de todo tipo, mas quando a gente olha para esse número aqui, a gente vê o quanto a gente ainda tem pela frente de desafio, quanto a gente ainda tem para enfrentar, o quanto a gente ainda tem para avançar. 40% das mulheres no mundo não têm direito de decidir, por exemplo, se querem ou não ter filhos. Que número pesado esse, né? Que penaliza as mulheres e que não dá amplos direitos como todos os outros cidadãos têm. Os homens, no caso, né? É como se a gente tivesse um grupo à parte que não tem direito a exercer as mesmas liberdades que os homens. Olha que triste e como a gente ainda precisa avançar nesse assunto.